Caso de racismo no Ministério do Lula, vou explicar pra vocês. A Marcela aqui, que postou esse story ontem, ela é a assessora Daniele Franco, que é a ministra de Igualdade Racial. E eu vou ler pra vocês. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. E o pior de tudo, pauliste. Gente, esse é um caso claro, claro de racismo. Agora imagina se fosse o contrário. Se eu fosse pro Rio de Janeiro ou pra Bahia, que tem uma quantidade grande de negros, e postasse esse tweet, esse story. Torcida negra que não canta, descendente de africano safade. E o pior de tudo, baiane. Vocês imaginem a quantidade de esquerdista que estaria aqui na minha porta, ou até a polícia, porque isso é, sim, de fato, um racismo. E pasmem, ela veio assessorar a ministra que vai fazer uma ação contra o racismo no spot. E vieram com o avião da FAB, né? Agora fica aqui o questionamento. Essa assessora será demitida? Afinal, né, acho que o ódio do bem, às vezes, vale a pena? Isso eu não sei te responder. Agora, eu sei responder que ela vai receber o processo. Porque ela ofendeu não só a Amanda, que tava lá no estádio, mas toda a torcida que tava lá lutando e cantando junto com o time o tempo todo. E ofendeu também o meu estado. Ofendeu os paulistas. Então, sim, você vai responder criminalmente contra isso.